Olá, eu sou Maria Teresa Tedesco e estamos hoje aqui para mais um programa do tempo de estudar de língua portuguesa para os alunos do nono ano. Hoje vamos falar de um assunto muito importante sobre a tese de um texto, a tese do texto argumentativo. Mas antes de começar a falar sobre o texto argumentativo, vamos retomar o agora é a sua vez, a nossa tarefa de casa. Vou passar a leitura do texto. Era uma menina que gostava de inventar uma explicação para cada coisa. Ela achava o mundo do lado de fora um pouquinho complicado. Se cada um simplificasse as coisas, o mundo podia ser mais fácil, ela pensava. Então tentava simplificar o mundo dentro da sua cabeça. Existem vários jeitos de entender o mundo. Ela tentava explicar de um jeito que ele ficasse mais bonito. Essa menina pensa que é filósofa, as pessoas falavam. Filósofo é quem, em vez de ver televisão, prefere ficar pensando pensamentos. Este é um fragmento de texto da autora Adriana Falcão, do livro Mania de Explicação, publicado pela editora Salamandra. E o item que nós elaboramos é o seguinte. Os trechos que expressam respectivamente opinião da menina e opinião sobre a menina são. Então vamos relembrar o que seja opinião. Opinião é algo subjetivo, é algo pessoal, como nós vimos no encontro anterior. Então nós temos lá, na letra A, os fragmentos. Se cada um simplificasse as coisas, o mundo podia ser mais fácil. Essa menina pensa que é filósofa, é o outro fragmento. Respectivamente, portanto, opinião da menina, o primeiro fragmento, e opinião sobre a menina, o segundo fragmento. Agora vamos ver por que não podem ser os demais fragmentos que estão colocados nas alternativas B, C e D. Tentava simplificar o mundo dentro de sua cabeça. Existem vários jeitos de entender o mundo. Intentava simplificar o mundo dentro de sua cabeça, não existe uma opinião, existe um fato. É uma tentativa, mas é um fato. Existem vários jeitos de entender o mundo. É uma opinião sobre algo que acontece lá com a protagonista da história. Ela achava o mundo do lado de fora um pouquinho complicado. Aí a gente tem uma opinião sobre a menina. Então poderia ser, pelo menos parcialmente, a resposta correta. Ela tentava explicar de um jeito que ele ficasse mais bonito. Aí não há opinião sobre a menina, mas um fato do que a menina fazia, né? De comação da menina. Era uma menina que gostava de inventar uma explicação para cada coisa. Então é como, é uma descrição dela. Então não é uma opinião. Prefere ficar pensando pensamentos. É uma característica da menina, não é uma opinião. Então nós fechamos aqui o nosso encontro anterior quando falamos sobre a diferença entre fato e opinião. E por que nós tivemos de falar sobre fato e opinião? Porque nós vamos hoje falar sobre tese. E o nosso assunto é a defesa da tese. A defesa da tese é muito importante porque se nós contamos histórias desde pequenos, a partir de uma determinada idade, também lá na fase de crianças, nós passamos a argumentar, tentar convencer e persuadir as pessoas que estão ao nosso redor. E isso faz uma diferença fundamental entre dar opinião e defender a tese. Por que uma tese é diferente de uma opinião? A tese exige uma sustentação, exige que haja argumentos. A opinião é uma mera posicionamento pessoal. E eu não tenho que necessariamente defender. Eu acho, eu penso, mas eu não preciso defender essa opinião. Isso é que diferencia a tese da opinião. São coisas diferentes. Como eu já havia apontado a opinião, inclusive no exercício do Agora é a sua vez. Então eu escolhi um tema para a nossa discussão sobre tese. O tema é a lei da palmada. Uma lei importante que tem a ver muito com a gente, muito com família, muito com filhos, muito com educação, muito com escola. E basicamente nós temos dois pontos de vista a serem defendidos sobre a lei da palmada. Um deles é se a lei da palmada interfere nas palmadas educativas que um pai, que a mãe, podem fazer em relação aos seus filhos. E o outro ponto de vista é que a lei da palmada protege a criança da violência física. A grande questão é, o Estado efetivamente interfere, deve interferir ou interfere na educação dos filhos? Eu vou passar então a leitura do texto e começo evidentemente pelo título desse texto. A lei da palmada. Proposta correta do governo de proibir castigos corporais a crianças esbarra em defesa da privacidade e no temor de perda da autoridade paterna. Castigos físicos simbólicos ou pouco severos constituem um recurso admissível, segundo a maioria dos brasileiros, na relação entre pais e filhos. Pesquisa da Tafolha, realizada na semana passada em todo o país, revela que a palmada está incorporada à cultura nacional. Quase três quartos dos entrevistados, 72%, afirmaram ter apanhado de pais na infância. É, de toda forma, o menor 58% a parcela daqueles que admitem repetir o método com seus filhos. São pouquíssimos os que reconhecem bater sempre nos filhos, não mais do que 2% do total de entrevistados. Há gradações, portanto, no tipo de reprimenda física socialmente aceita. Mas tão pouco se admite que o direito a esse recurso possa ser retirado dos pais. Foi o que manifestaram 54% dos entrevistados ao se declararem contra o projeto de lei do governo federal que proíbe castigos físicos às crianças brasileiras. Com a alteração, ficaria estabelecido o veto ao uso de castigos corporais ou de tratamento cruel ou degradante. Entre os argumentos dos que defendem o recurso às palmadas, destaca-se a defesa do espaço privado da casa, onde não competiria ao Estado interferir. O fato de o debate sobre a lei girar em torno dessa palavra, que para muitos refere-se a uma punição leve, praticamente indolor, ajuda a aumentar a rejeição à proposta. É claro que a principal preocupação, como afirma a subsecretária de promoção dos direitos da criança e do adolescente, Carme Oliveira, é com surras, queimaduras, fraturas e ameaças de morte. É fluida, porém, a fronteira que pode parecer nítida à maioria dos entrevistados entre palmadas educativas e violência física. É verdade que a legislação não irá alterar de uma hora para outra concepções e comportamentos arraigados. Em outros países em que regras análogas foram instituídas, passaram décadas até que se consolidasse uma opinião majoritária contra os castigos físicos. É isso, justamente, o que o projeto pressupõe. Evoluir na direção de uma mudança mais profunda com a abolição do castigo corporal, dos métodos utilizados na educação dos filhos. Não se trata de uma intromissão indevida do Estado, mas de assegurar o direito da criança de não ser agredida por quem deveria protegê-la. Esse texto é um editorial retirado da Folha de São Paulo, publicado em 2010. Por que um editorial? O editorial é um exemplar, é um gênero, como vocês já sabem, do tipo de texto argumentativo. O tipo de texto argumentativo é o texto que exige do seu produtor o posicionamento do ponto de vista e a sua defesa, a sua argumentação. Eu vou voltar ao início do texto para que nós possamos analisar algumas partes desse texto. Vejamos lá, no início. Castigos físicos simbólicos ou pouco severos constituem um recurso admissível, segundo a maioria dos brasileiros, na relação entre pais e filhos. A construção desse parágrafo nos leva a entender, inclusive pelo período posterior, pesquisa, datafolha realizada na semana passada, que se trata de uma pesquisa e que se trata de um senso comum de algo que está no dia a dia das pessoas, a opinião comum das pessoas sobre essa questão do recurso da palmada na educação dos filhos. O texto, então, o editorial, vem mostrando os resultados dessa pesquisa nos vários parágrafos seguintes, falando de quantos entrevistados afirmaram ter apanhado, que usam esse recurso, aqueles que não usam e por aí vai. Mostra, inclusive, lá entre argumentos do que defendem o recurso às palmadas, destaca-se a defesa do espaço privado da casa, que se trata, então, de um argumento em relação a quê? Aquela visão de que não pode haver uma interferência do Estado na educação dos filhos, na casa das pessoas. Muito bem. Onde está a tese desse texto? Muitas vezes a gente diz que a tese deve vir no início do texto, Mas nesse, a gente só vai perceber a tese, só vai tomar conhecimento explicitamente da tese no seu final, no último parágrafo. Não se trata de uma intromissão indevida do Estado, mas de assegurar o direito da criança de não ser agredida por quem deveria protegê-la. A tese é sempre uma informação explícita do texto, é sempre uma informação claramente colocada no texto. E ela deixa de ser uma opinião quando eu sustento essa tese com argumentos e nós vamos estudar num tempo de estudar à frente. Neste caso, a tese está ao final do texto. A tese é explicitamente colocada, diferente de outros textos, porque normalmente é uma forma mais comum nós colocarmos a tese no início, no primeiro parágrafo, e depois desenvolver os argumentos. Mas nesse caso, nós temos a tese no último parágrafo, nesse editorial, que como você sabe, é a opinião, é o ponto de vista defendido pelo jornal. E normalmente o editorial não vem assinado, porque justamente apresenta o ponto de vista do jornal. Tese é um posicionamento acerca de um tema. É uma proposição que se apresenta para ser discutida e defendida por alguém com base em determinadas hipóteses ou pressupostos. Por isso é diferente da opinião. Do grego, teses, que significa proposição. Os textos pertencentes à família dos textos argumentativos, como o artigo de opinião, as cartas argumentativas, de reclamação, de solicitação, que aparecem muito nos jornais, o editorial, eu já falei agora e a gente acabou de ler, um exemplar de jornal, a crítica e também a dissertação escolar, tem a finalidade de persuadir o interlocutor. O que é persuadir? Persuadir é fazer com que o seu interlocutor compre a sua ideia, faça adesão à sua tese. Isso é muito importante. Ele tem que comprar a sua ideia. Ou seja, quando você escreve o texto dissertativo argumentativo, você tem que vender o seu peixe, para que o seu peixe possa ser comprado. Para que esse objetivo seja alcançado, é necessário planejar o texto e pensar na melhor estratégia argumentativa. Isto é, qual a melhor forma de convencer o seu leitor. Nós teremos oportunidades para estudar sobre isso. É importante que a tese seja claramente apresentada, como exemplo que a gente acabou de ver e nós acabamos de ler. Para não ser uma mera opinião, é necessária uma seleção criteriosa de argumentos. Por exemplo, os argumentos são essenciais para construir uma boa argumentação. Mas isso não é tudo. Também é importante organizar o texto em partes e em parágrafos e diversificar os tipos de argumentos utilizados. Você não pode manter o mesmo argumento. Você tem que diversificar, dar exemplos, estabelecer uma relação de causa e consequências, sempre ligado à tese que você está defendendo. Em sua estrutura maior, o texto dissertativo argumentativo, como todo o texto, tem três grandes porções. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é o início do texto, contendo o tema a ser desenvolvido e é exposto com muita clareza. Envolve o problema a ser analisado e geralmente é exposto em apenas um parágrafo. No desenvolvimento, nós temos o corpo do texto, quando se estruturam os argumentos. É composto por argumentos que, no caso, sustentam a tese adotada. Como eu já falei, nós também estudaremos isso mais adiante. A conclusão é a síntese do problema tratado no decorrer do texto. É o fechamento da redação. Na conclusão, as ideias tratadas podem encaminhar para uma solução, se for o caso. O ponto de vista do produtor, apesar de ter aparecido nas outras partes, vai tomar uma força maior, adquire o maior destaque nessa conclusão. Então, nós temos as três grandes partes do texto que servem, essas três grandes partes também servem para o texto narrativo, servem para uma receita, mas com estruturas diferentes. Entretanto, duas questões são muito importantes. A tese tem que estar claramente apresentada. Essa é a primeira função importante. E a segunda, ela tem de ter sustentação para que não passe de mera opinião. Eu gostaria de fazer uma relação do seguinte, defender uma tese é sustentar com argumentos. Então, quem é melhor, Flamengo, Fluminense, Vasco ou Botafogo? A gente vai ficar eternamente discutindo. Isso é opinião. A tese é quando eu defendo, quando eu sustento esse ponto de vista, trazendo argumentos que vão sustentar aquilo que eu defendo, aquilo que eu quero levar para persuadir a minha audiência, os meus interlocutores. Como tem sido comum em tempo de estudar de língua portuguesa, agora é a sua vez. E eu preparei para vocês um texto, dessa vez um texto argumentativo. O título é Padrões de Beleza. Vocês vão fazer a leitura desse texto e vão responder a pergunta que tem a ver com a nossa aula de hoje, que é a identificação da tese. Terminamos mais um encontro de tempo de estudar de língua portuguesa para o nono ano, hoje falando sobre tese e o texto argumentativo. Façam agora, é a sua vez. E eu espero que tenha contribuído para o entendimento do texto argumentativo. A leitura é muito importante para ampliar o conhecimento de mundo de vocês. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto